Obrigada. 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 Olá, boa tarde a todos. Vamos continuar com os trabalhos e eu vou mostrar novamente o teaser e o teaser e a plataforma digital para quem não tenha estado de manhã. Portanto, agora em primeiro lugar vamos ver o teaser. Era um episódio em que eu tentava explicar as gênesis da manhã somente. Foi nas ideias libertárias que eu encontrei alguma identificação e não nos partidos políticos. Se não fosse realmente essa fase, eu acho que tinha desistido. E montei quase todos os filmes portugueses feitos nessa década. Nessa altura para mim o cinema era um divertimento, um prazer, uma alegria, uma outra vida, uma outra forma. Parece que foi há um século, bem sei que já foi há muitos anos. Para mim foi tudo um bocadinho ontem, eu não tenho muita dimensão do tempo. A ideia de fazer cinema estava um pouco abandonada, não é? Neste período nunca mais poder ter acesso a um subsídio, foram só 22 anos. O Filmas, Armas e o Povo reuniu praticamente todos os realizadores e técnicos que quiseram aderir ao projeto. E onde nos juntávamos, o Alberto Sérgio 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 era um bocadinho mais velho que nós. E era de todos o único que já tinha alguma experiência porque tinha estado em Paris. Deu-nos a conhecer-nos que aí é o cinema. E no 25 de abril, o Costa e Silva meteu-me, emprestou-me a câmera de 16 milímetros na mão e disse vai para a rua filmar. Assim fiz. Mas eram coisas, isto é o que eu vou dizer, que não podia dizer, eram coisas que sendo apresentadas agora, se calhar, eram grandes obras-primas. É como certa pintura que a gente olha para aquilo e diz mas como é. E como éramos um grupo muito forte, que apostou-se aos cinemas, que víamos, conversávamos, mas passávamos a encontrar no Babá, encontramos pessoas como o Fernando Lopes, o Pinhoteles, o António Macedo, o Paulo Rocha, nomeadamente estes que começaram a fazer cinema. Acupou equipamentos e películas, portanto alguns mais, e entretanto começa a RTP e é aí que eu ganho o primeiro salário da minha vida. Havia realmente um, era um poiso habitual de realizadores ou de futuros realizadores. Utilizávamos muito filmes europeus, numa altura em que estava a despertar o cinema novo, e os filmes eram sempre um pretexto para debates intermináveis, até porque nunca ninguém se punha de acordo sobre os filmes. Falar do cinema português é muito difícil, porque eu fiz muita coisa nos anos 70 e 80, e depois com esse karma do Quilas, eu fiquei praticamente interrompida, porque foi o Quilas, foi o Sem Sombra de Pecado, foi a Crónica dos Bons Malandros, ali três personagens pouco mais ou menos no mesmo registro. Havia cerca de 100 funcionários públicos que foram fazer o curso, para realizadores, anotadoras, técnicos, por aí fora tudo. Aí eu escolhi a realização, efetivamente, porque gostava muito da escrita, e escolhi a montagem. E daí nasceu o filme Cravos de Abril, que foi exibido no primeiro de maio de 76. Grande parte da sustentação dos cineclubes era uma sustentação política. Não há nada a fazer, não há nada a fazer porque os senhores que detinham as salas queriam que o filme fosse embora, porque o filme era de comunistas e eles não queriam o filme na sala, e o que acontece é que o filme é posto, é tirado das salas, e nós temos um prejuízo monstruoso, onde nunca mais nos conseguimos repor. Demorámos anos a pagar à Tobis, e aí eu tive que ir trabalhar para o animatógrafo. Tinha diariamente a impressão de que o progresso avançava um centímetro por ano, eu sentia-me como se estivesse a empurrar uma montanha, um centímetro por ano, para fazer andar o projeto. E depois iam para os cinemas de reprisos, chamados de cinemas de reprisos. E depois iam para a província, e depois iam para as colônias. E, portanto, a censura deixou passar o filme sem cortes para a sessão no satélite. A partir do momento em que saísse o satélite, eu tinha que levar esses cortes. E isto é, no fundo, dos grandes anos, também é isso. E depois acaba por ser o primeiro filme mais importante do cinema português. Há um lançamento importante, porque, no fundo, tem um realizador que quer fazer diferente, um produtor que quer fazer diferente, e uma equipa, honra seja feita, também quer fazer diferente. Olha, havia pessoas que sabiam exatamente o que queriam e como a faziam. António de Macedo pode só não gostar da temática dos filmes dele. Mas era um técnico fantástico. Ele sabia exatamente o que queria. E há um outro, que ninguém, ninguém diga a ele que não se pode fazer. Sabia-se a história da comunidade antes. Em 1993, é a data em que se consolida com a Time Warner, a fusão dos grandes grupos de eletrónica, telecomunicações, imprensa, televisão, música e cinema. Aquilo a que viria a chamar-se o multimédia. E a partir da criação do multimédia, o cinema nunca mais voltou a ser o que era. E a partir do 이유 e a faziam que estão aí, sempre pressa. Eu vou passei aqui pra tchau. E a partir doения por tentanimais, até às vezes. A importância dos testemunhos do património cinematográfico e as principais linhas das suas obras. A primeira pessoa que vai falar é a Elsa Mendes, do Plano Nacional de Cinema. A Elsa Mendes é doutora em Letras, no ramo de estudos e cultura, especialidade em estudos norte-americanos, estudos filmes, Universidade de Lisboa. Mestre em História de Arte, especialidade História de Arte Contemporânea da Universidade Nova. Licenciada em História, Universidade de Lisboa. Desempenha desde 2014 funções de Coordenadora Nacional do Plano Nacional de Cinema, na Direção-Geral da Educação Lisboa. É investigadora do CMRI, Grupo de Investigação Média e Mediações Culturais, Universidade Aberta, e na Associação de Investigadores de Imagem e Movimento, AIM. Coordenação do Grupo de Trabalho Cinema e Educação. Integra a Comissão Científica de Acompanhamento do Plano Nacional das Artes. Membro da Comissão Pedagógica da Associação de Professores de História, APH. Coorientador e membro de júris de trabalhos académicos na área do Cinema, História e Educação. Membro associado à Academia Portuguesa de Cinema. Tem desempenhado funções de júri em diversos festivais de cinema. Tem realizado diversas apresentações públicas na área de estudos culturais e de estudos fílmicos. E mais recentemente, no âmbito da divulgação e implementação do Plano Nacional de Cinema. Professora e formadora de professores nas áreas didáticas específicas de cinema, história, história da arte, áreas privilegiadas de investigação, história da cultura contemporânea, os estudos fílmicos e as áreas de cinema e história da cinema e educação. A Elsa vai-nos apresentar uma comunicação que se chama o Plano Nacional de Cinema e a Valorização do Património Audiovisual. Muito boa tarde e obrigada pela apresentação, Raquel. E, pronto, eu gostava de começar por saudar a presença de tantos nomes de importância tão grande para o cinema em Portugal e agradecer esta oportunidade à doutora Raquel Rato, felicitando-a pela importância do trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito deste projeto e de todos os encontros e momentos de formação que têm vindo a ser promovidos e que culminam nesta ação, eu diria com caráter histórico, realmente, de conclusão de uma primeira fase do seu projeto, a que chamou há pouco o ano zero, não é, do projeto. A divulgação e a preservação da memória sobre o património audiovisual e sobre os seus autores e agentes constitui-se, em nosso entender, como matéria de importância educativa muito particular. Na verdade, parece-nos que a organização de um registro de um conjunto de gravações com testemunhos de criadores portugueses na área do cinema e do audiovisual representa uma fonte inestimável de conhecimento sobre processos de criação artística e técnica, é essencial para nós, todos, é nosso dever transmiti-lo e não pode deixar de ser partilhado naturalmente com os universos da escola, de uma forma faseada, progressiva. Se é verdade que os jovens parecem estar familiarizados com muitas das facetas criadoras do mundo do audiovisual, estamos convictos que é preciso falar-lhes mais sobre a importância de recorrer aos meios audiovisuais, que têm vindo a ganhar mais e mais adeptos nos meios académicos e pedagógicos e que podem revelar-se como instrumento mais eficaz da denominada proteção patrimonial e cultural. De facto, as mulheres e os homens das câmaras de filmar, em sentido lato, fizeram e fazem a diferença na cultura portuguesa. Portanto, no fundo, esta minha comunicação dá um pouco de testemunho do envolvimento do projeto do Plano Nacional de Cinema nesta experiência a um nível um pouco mais metodológico, que é de, pronto, com os constrangimentos naturais, divulgar um projeto de investigação académica às escolas do ensino ou da escolaridade obrigatória. Na verdade, eu creio até que o projeto Palavras em Movimento não se constituiu como o CERN, o eixo, o núcleo principal desta iniciativa, mas antes como uma iniciativa complementar que, no fundo, possibilitava criar alguns contextos escolares para que se pudessem pôr em prática e desenvolver projetos até escolares, quem sabe, que sejam, no fundo, baseados nesta importante metodologia de trabalho e que os jovens do ensino secundário, eventualmente os finalistas, poderão apropriar-se de alguma maneira deste método. E foi neste ponto preciso que o projeto se encontrou com a própria emissão do Plano Nacional de Cinema. É um protocolo institucional entre a Direção-Geral da Educação, o ICA, e a Cinemateca Portuguesa, que valoriza o património fílmico, portanto, por um lado, procuramos divulgar junto das comunidades educativas formas e material para aceder a esse património fílmico, com destaque para os acervos que estão depositados na Cinemateca Portuguesa, o Museu do Cinema, e mais recentemente, também, alguns conteúdos do acervo histórico da RTP, que, portanto, as missões são prosseguidas pelas respectivas entidades, mas o Plano Nacional de Cinema tem-se esforçado por divulgar esse material junto das escolas, dentro das suas possibilidades. Por outro, nós estimulamos as escolas, vivamente, a que visitem acervos museológicos ligados à imagem e movimento, no Porto, em Leiria, em Melgaço, em Lousada, em Lisboa, portanto, em Louros, onde existem diversos espaços consagrados à divulgação deste tipo de material. Depois, o PNC valoriza múltiplas especificidades, eu diria, da cultura do audiovisual e do cinema, com um enfoque muito claro na produção nacional, ou com produções em que existe uma participação portuguesa, porque, portanto, se a cultura do cinema e do audiovisual são de uma potência, ou são potências em si mesmas, a escola, ao nível da escolaridade obrigatória, não pode deixar isto para segundo plano ou de parte. Quando dizemos isto, nós estamos a pensar nos realizadores, mas também, naturalmente, nos diretores de som, de fotografia, argumentistas, figurinistas, atores, montadores, produtores, distribuidores, exibidores, programadores, projecionistas, investigadores, críticos, é através deste conjunto, parece-nos, deste conjunto de ofícios, de profissões, que o cinema deve chegar às escolas, e não apenas enquanto um produto acabado para o estudo desta ou daquela matéria, ou o reduto de algumas sessões animadas em final de período escolar, que é o que frequentemente ainda acontece. Portanto, insistimos um bocadinho, o projeto do Plano Nacional de Cinema, para defender de forma intransigente a presença da cultura do cinema e do audiovisual nas escolas, para dar testemunho da importância desta área às escolas, e, no sentido inverso, porque o sentido inverso também existe, testificar junto do poder político, quem tem poder para a decisão, da necessidade de dar mais visibilidade a esta área no sistema educativo. Não sei se me faço entender, porque isto tem os dois lados. É uma batalha em curso, há bocado a Raquel utilizava a expressão partir pedra, de facto é uma batalha em curso, e eu saúdo os meus antecessores nesta tarefa, Laura António, e mais recentemente Graça Lobo, e, no fundo, do que é que estou a falar? Estou a dizer que a simples existência de um Plano Nacional de Cinema para as escolas, legitima nas escolas a planificação de atividades nesta área, que de outra forma apenas tem uma presença avulsa e pouco institucional, face à cultura que domina nas escolas, e que é a cultura dominante das escolas, não é naturalmente a cultura do cinema e do audiovisual. E, portanto, não havendo um PNC, portanto, digamos que estas atividades têm muito menor capacidade de negociação dentro do próprio ea orgânica das escolas. Portanto, só por isso já vale a pena existirmos, mas é preciso, naturalmente, há um caminho muito longo a traçar, e um combate que não pode ser traçado isoladamente, precisamos de parceiros para fazer vingar a nossa perspectiva. Porque estamos a falar de introduzir, no fundo, de forma sistemática, sessões de cinema escolares e em sala de cinema, nas escolas, promover formação de professores e dinamização de oficinas para alunos nesta área, nas escolas, organizar ciclos, mostras, palestras, mobilizar espaços de exibição cinematográfica para o acolhimento das escolas. Portanto, mostrar cinema português é fundamentalmente o que fazemos. Se quisesse pôr isto numa frase, é mostrar cinema português. Na prática, nas escolas, reparem, isto é feito por clubes de voluntariado. É tão simples quanto isto. Portanto, é muito lento e muito moroso o aparecimento de pequenas estruturas dentro das escolas que envolvam alunos e docentes que estejam claramente vocacionados para o desenvolvimento desta área. Portanto, é preciso uma paciência muito grande, mas dá frutos. Não obstante, e portanto, para não ficar num discurso negativo, nestes cinco anos de presença do Plano Nacional de Cinema nas escolas, estão envolvidas, começámos com 23, neste momento estão 230 escolas envolvidas, todos os distritos do país, os 18 distritos do país têm a presença do projeto nas escolas, nas duas regiões autónomas, da Madeira e dos Açores, e em várias escolas portuguesas no estrangeiro com currículo português. Portanto, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em Macau, em Timor. Com uma participação muito interessante, porque é ver cinema português e em língua portuguesa. É até uma outra vertente muito curiosa. Portanto, face a este quadro, nós seguimos com o maior interesse as tendências e as evoluções mais recentes daquilo que eu chamaria, perdoem-me a expressão, mas é uma cultura organizacional do cinema. Por assim dizer, nos dois últimos anos temos assistido a reuniões informais de escolas de cinema, nos parece um sinal muito interessante, promovidas pela Academia Portuguesa de Cinema, e há três dias realizou-se um primeiro congresso de ensino de cinema na Universidade de Lusófona, organizado pela Federação de Escolas Portuguesas de Cinema, a FECA, e sinalizamos esta evolução com um grande entusiasmo, porque temos a convicção, que eu falo naturalmente de um observador apenas, não é uma opinião institucional que trago aqui, apenas como observador interessado, que é urgente pensar no alargamento da oferta da cultura do cinema e do audiovisual ao ensino, alargar, efetivamente, aos diversos níveis de ensino, não apenas às escolas profissionais do ensino artístico do cinema, portanto é alargá-la ao ensino mais generalista, disseminá-la numa perspectiva nacional, e esse passo acho que só pode ser dado se se estabelecerem canais de comunicação muito fortes entre o setor do cinema, a academia, a investigação e o setor da educação, naturalmente. Portanto, estamos a falar de políticas públicas, que é um outro combate, que é necessário, e que, de alguma maneira, viabilizem, não sei qual é a forma concreta, mas têm que viabilizar, de alguma maneira, a chegada desta área aos diversos níveis de escolaridade. Retomo as palavras de José Carlos da Costa Ramos, em entrevista à investigadora Carla Simões, publicada em 2017 na tese de mestrado da Carla Simões, defendida no ISCTE, sob o título O cinema português entre a arte e a indústria, 45 anos de políticas públicas, 1971-2016. Cito José da Costa Ramos. Isto tem a ver com a integração consistente da imagem e das questões da imagem nos currículos escolares. Eu creio que nós, hoje, temos uma necessidade absoluta, desde o ensino primário, de criar literacia visual e, sobretudo, consciência crítica em relação à imagem. Em termos de política geral, é isto, é uma política de literacia visual. As pessoas na área da cultura tinham a obrigação de começar uma conversa com a educação para perceber como é que isto se faz. Acho que é uma responsabilidade nacional. Fim de citação, o professor José Augusto Ramos, antigo presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual. Nós subscrevemos este repto, posicionamos-nos enquanto observadores, interessados e precisamos de interlocutores nesta matéria, que partilhem este ponto de vista. É claro que, neste contexto muito alargado, que eu estou aqui a dar conta, nós vimos o projeto de palavras em movimento como um poderoso aliado, só podíamos ver, no bom sentido, dos princípios que defendemos de vincular o PNC ao dever de dar visibilidade ao melhor a academia produz nesta vastíssima área de conhecimento. Portanto, defendemos que este projeto tem o potencial para acrescentar aqui uma inesperada correia de transmissão viva da memória do cinema e do seu património artístico, técnico e humano aos jovens, mostrando-lhes uma área ou campo de estudos que utiliza o cinema e o audiovisual como método científico. Isto é pesado, é importantíssimo. Possibilita a escrita da história com meios próprios de cinema audiovisual, mais interessante ainda, cria outros textos historiográficos, outro nível de escrita da história e contribui até para alargar os moldes de organização da pesquisa histórica e patrimonial. e, por último, mas aspecto que nos interessa particularmente, extravasa largamente a noção de cinema como mero espaço de consumo e entretenimento, que é basicamente a única que os jovens reconhecem, portanto, só podemos saudar este projeto e esta plataforma. Estou no fim. Obrigada. Retomo, um ponto de partida muito específico que ouvi hoje de manhã, usar testemunhos audiovisuais para construir e reconstruir o passado, percebendo de nós que o passado não se oferece como uma narrativa pronta. A narrativa audiovisual, a ficção, o próprio documentário é o que nós fazemos a partir de um caleidoscópio, de uma panóplia de elementos muito diversos. parece uma evidência muito clara e os professores de história melhor saberão que ninguém que isto não é de todo unânimo nem fácil de transmitir às comunidades educativas. Porque muitas vezes é isto que falha. O cinema e o audiovisual, cito o professor João Mário Grilo, ainda entram nas escolas de forma avulsa, a não ser no ensino profissional, não é fácil essa ressalva, não como uma ferramenta responsável para representar o mundo, um instrumento ontológico da nossa relação com o mundo, um veículo de excelência para guardarmos de forma ética e cuidada e responsável a nossa memória das coisas, mas continuar a entrar como uma coisa secundária. O professor Mário Grilo fala disto já há muito tempo, eu retomo aqui as palavras dele, por isso achámos muito rico poder levar aos jovens esta ideia de responsabilidade ética ao contar uma história nossa ou de outros, recorrendo às metodologias que são disponibilizadas pela história oral audiovisual. Portanto, numa primeira fase para avançar um bocadinho, eu diria que nós estruturamos moldes de implementação com a mediação das direções das escolas secundárias e realizou-se uma primeira palestra a que a Raquel já fez referência no Liceu Camões com a presença da equipa do projeto e um diretor de fotografia que falou com os alunos e o nosso desafio agora, porque eu espero que seja mesmo o ano zero, portanto, o desafio agora é replicar o modelo e reorganizar a calendarização com outras escolas, matéria que julgo que já está no terreno. Concluo, no momento em que as escolas estão a ser desafiadas para aprofundar e trabalhar noções de preservação ambiental e patrimonial no âmbito de uma recentemente criada área de cidadania e desenvolvimento nas escolas e, por outro, conscientes de que é no acesso à fruição cultural que pesam as maiores diferenças sociais, que os jovens de meios socialmente mais desfavorecidos têm um leque de atividades extracolares muito reduzido, muitas vezes apenas são jogos de computador, visionamento televisivo e idas ao centro comercial. Neste contexto nós insistimos que proporcionar o acesso e a fruição de bens e atividades culturais é um movimento que temos a obrigação de incluir levando este conjunto de conteúdos relevantes no que respeita à memória do património artístico e cinematográfico nacionais, divulgando formas de registar, gravar, filmar, interpretar, valorizar o cinema português e os seus protagonistas, sobretudo mostrando que entrevistar e filmar pessoas pode ser uma forma de dar vida à história e à memória locais que eventualmente deixaram já de ser objeto de interesse muitas vezes por parte até da academia e da imprensa e que os próprios jovens poderão tentar fazê-lo. Termino. Muito obrigada por esta oportunidade, fico disponível para depois responder a todas as questões e também disponível para ouvir as vossas sugestões, precisamos delas também. Obrigada. Portanto, agora vamos passar ao Paulo Filipe Monteiro com a sua comunicação. Eram verdes os Andes Gulbenkian, e o Paulo Filipe Monteiro desculpem lá, estou sempre perdida aqui no domingo. O Paulo Filipe Monteiro é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, fundador e coordenador do mestrado em Artes Cénicas, coordenador da variante de Comunicação e Artes do mestrado e doutoramento em Ciências da Comunicação, atua nas seguintes áreas de investigação, drama, espetáculo, performance, cinema português, escrita para cinema e televisão, ficção e estética. É doutor em Ciências da Comunicação e agregada em Teorias do Drama e do Espetáculo. Foi professor convidado nas Universidades de Coimbra, Évora, Santiago de Compostela, Federal da Bahia, Federal do Maranhão, Estadual e Federal do Rio de Janeiro. Foi presidente da Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos e fundador e membro da Direção da Federation of Scripters in Europe. Obteve o prémio Joaquim de Carvalho para o livro Drama e Comunicação, posteriormente editado no Brasil pela Ana Bluma. E o prémio Revelação da Crítica de Teatro realizou o filme 25 Minutos por Amor Cego 2010, vencedor do prémio do Júri no Festival Cortex e estreou em 2017 a sua primeira longa metragem Zeus, apresentada em Portugal, Alemanha, Argélia, Brasil, Bulgara, Egito, Índia, Inglaterra, Itália, Marópolis, Rússia e Tunísia e já com 12 prémios. Fez a dramaturgia e a encenação de 16 espetáculos. Como ator, participou ainda em várias peças, em 11 longas metragens portuguesas e estrangeiras e em 40 filmes e séries de televisão. Escreveu a adaptação da novela de Camila Viúva do Enforcado e 8 longas metragens. Escreveu a peça de teatro A Área de Risco, estreada em 1999 na Fundação Carlos de Gulbenkian. Tem feito dramaturgia para espetáculos de dança. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Foi um prazer ouvir esta manhã. Agradeço à Raquel Rato este excelente projeto de história oral que realmente é urgente recolher estes recursos. E por ser história oral justamente eu vou usar sobretudo o que disseram não os teóricos e os críticos mas os próprios cineastas em entrevistas mesas redondas colóquios para contribuir para esta abordagem um pouco diferente que é da história oral. E é tão adequado estar aqui nesta sala na própria Fundação Gulbenkian a celebrar o cinquentenário dos apoios da Gulbenkian que permitiram implantar de vez a nova geração do cinema português como dizia hoje o Cunhatel houve um primeiro núcleo de filmes de Cunhatel e depois se não tivesse havido um empurrão o Corpus tinha sido muito mais reduzido. E é curioso notar como a expressão adotada é quase sempre os anos Gulbenkian. Eu acho que é preciso ir além desta neutralidade cronológica e apontar as principais linhas de força do novo movimento e das suas obras. É o que eu vou tentar fazer. Ou seja não vou fazer o historial desse movimento não foi esse o tema que escolhi 20 minutos não dão para tudo mas é de qualquer maneira importante referir num par de frases o contexto em que o novo cinema surgiu. Um regime que desde muito cedo com António Ferro incorporou um programa estético vanguardista uma tal decadência do velho cinema que em 1955 não se produziu uma única longa metragem portuguesa a censura feroz aos poucos filmes neorrealistas o assassinato do vigoroso movimento dos cineclubes proibindo em 1957 as suas exibições de filmes de formato reduzido os seus encontros nacionais mais tarde fazendo o saque das suas instalações e documentos a criação da RTP em 1955 a abertura da Cinemateca em 1958 a permissão de um movimento editorial cinéfilo e a inflexão no fundo do cinema que começou a conceder bolsas de estudo aos jovens e a apoiar nove tipos de documentários então depois de uma primeira leva de filmes produzida por Cunhateles até à falência em 1967 o apelo dos cineastas nesse ano à Fundação Gulbenkian veio incentivar veio fazer com que a Fundação incentivasse e apoiasse por um período experimental de três anos um centro português de cinema com os primeiros filmes apresentados em 1972 se tivermos em conta que em 1972 é criada a Escola Superior de Cinema e Seixas Santos nomeado para seu diretor e professores Paulo Rocha Fernando Lopes etc vemos que sabendo ocupar com muita estratégia o deserto deixado pela morte do velho cinema e pelo assassinato do neorrealismo e dos cineclubes o novo cinema pôde ainda antes da revolução controlar todos ou quase todos os lugares de produzir criticar ensinar cinema como disse o Fernando Lopes no cinema nós éramos de facto o verdadeiro poder a geração anterior estava morta não admira que chegava o 25 de Abril nós nos dessemos conta de que o problema já tinha sido resolvido antes pronto isto é o contexto mas o nosso tema é como se definia este novo cinema houve uma invenção da tradição para usar o termo do Hobbes já hoje aqui invocado que inevitavelmente significa a exclusão das tradições que esta nova geração considera não corresponderem à essência do novo cinema moderno português eu prefiro dizer novo cinema do que cinema novo porque cinema novo no Brasil teve uma forte conotação política que o nosso estrategicamente evitou aliás o cartaz dos verdes anos exibiu o slogan chegou a nova vaga era essa afinidade muito mais novel vaga nova vaga do que cinema novo e é sintomático que na necessária definição do que era e seria o novo cinema fosse esse filme os verdes anos aquele considerado o inicial ainda hoje o Matos Silva dizia no teaser ouvimos-lhe dizer os verdes anos é o filme mais importante do cinema português indiscutível é realmente posto ali o marco não é não os filmes neorrealistas dos anos 50 apesar da recepção entusiástica que tiveram por parte dos nossos escritores não o filme do Roberto o único filho do movimento cineclubista acusado de resquício de neorrealismo não o formidável domingo à tarde de um António Macedo que adaptava Fernanda Mora e mais tarde Santareno neorrealistas não mesmo apesar destes filmes como também Pássaro de Asas Cortadas do Artur Ramos terem estreado em Paris de Dom Roberto ter ganho um prémio em Cannes que ninguém ainda hoje fala também a promessa do António Macedo foi em 73 o primeiro filme português a ser escolhido para a seleção oficial de Cannes mas nem por isso deixou de esbarrar em Portugal com uma forte barragem crítica por parte do novo cinema que tinha um filtro muito coerente e estrito a colocação da fronteira inicial e definidora é posta no filme Os Verdes Anos por isso eu escolhi como título Eram Verdes Os Anos Gulbenkian e vamos ver agora de forma necessariamente esquemática algumas características do novo movimento no debate poderemos aprofundar os aspectos que vocês quiserem em 72 aqui no grande auditório da Fundação Gulbenkian na presença do Presidente da República Américo Tomás a afirmação do novo cinema português apoiado pela Fundação foi protocolarmente assinalada pela exibição do filme do Oliveira O Passado e o Presente antecedida por um discurso do Fernando Lopes que destacava o caráter de arte deste cinema comparando a importância de Griffith Eisenstein Mornau Dreyer Rossellini Bergman Jean Renoir ou Godard a Joyce Stravinsky e Picasso reparem como são evocados os pais modernistas Joyce e não Thomas Mann Picasso e não o pai Renoir Stravinsky e não Richard Strauss na mesma sessão foi exibida a posada das chagas em que Paulo Rocha passava do quase neorealismo de mudar de vida para um radical formalismo modernista de experimentação sobre os materiais Paulo Rocha que fizeram o tal filme o primeiro filme dele Os Verdes Anos e foi nele que a tradição estabeleceu o arranque do novo cinema português vejamos o que distingue e o que faz dele a fronteira inicial do conceito do novo cinema é um cinema artesanal por contraponto a um cinema industrial uma visão pessoal de autor por oposição a um cinema de produtor numa entrevista da época Paulo Rocha esclarece normalmente estamos habituados a sobrevalorizar a história em relação à mise en scène nos Verdes Anos tentou-se ir contra isto portanto não é a história narrativa o que mais interessava era a relação entre o decor e a personagem o tratamento da matéria cinematográfica mas claro não sendo o cinema puramente abstrato embora a pousada das chagas quase siga lá não vamos deixar de encontrar nos nossos filmes portugueses personagens e problemáticas além da experimentação das matérias então o que muito do novo cinema português vai trabalhar são figuras muito genéricas como já vou explicar herdeiras de um decadentismo romântico ou de cientista e de um fundo ideológico de considerações sobre Portugal em que predominam personagens encurraladas ou sem objetivos por acaso há dias vi o herdado e ainda há ecos disso ou que quando tem objetivos tem muito pouca possibilidade ou até vontade de os alcançar no fundo procura-se ultrapassar a militância de tipo neorealista com uma resistência de outro tipo e que essa sim foi possível desenvolver no próprio regime salazarista marcelista e ser acarinhada por ele uma resistência se quisermos à própria ideia da resistência no sentido político que o neorealismo tinha mas algumas contradições complexificam esta invenção da tradição do cinema português a primeira é que no dizer do próprio inventor do termo escola portuguesa o Paulo Rocha se trata de uma escola mas não de um grupo unificado nos seus princípios estéticos e nas práticas de trabalho Paulo Rocha sublinhará o forte espírito do grupo da geração fundadora mas também a solidão perversa desenvolvida na atmosfera humana e visual de Lisboa e reparem velha capital de império debruçada sobre o oceano e devorada por sonhos e frustrações inconfessáveis nesta atmosfera nascem obras inesperadas mais líricas do que dramáticas mais líricas do que dramáticas hesitando entre os fantasmas do passado e as tentativas da arte moderna Lisboa é o centro desde o fim do século XIX já está a tal herança de um espaço de sonhos de aventuras e de naufrágios cobrindo o mundo inteiro longe da Europa rodeada por ruínas de uma memória imperial asiática africana e sul-americana finisterra devorada pela arrogância da autopiedade eternamente na espera de um pai ausente o cinema português retira dessa orfandade a matéria das suas interrogações é uma definição brutal de muitas das características desta escola também e dando sempre a palavra aos protagonistas em 93 o senhor Silvamelo declara o cinema português não existe é essa a sua singularidade ele para e recomeça em cada filme como se nada tivesse sido aprendido da experiência ou da vida anterior daqueles que o fazem desculpem é uma situação longa mas é interessante existe em vaso fechado e dada a situação de monopólio de programação das salas o filme em si não tem existência é rodado e montado sem saber a data da sua exibição é financiado sem esperar receitas é produzido sem pensar nos espectadores arte industrial é vivida em Portugal recalcando a indústria um cinema de antes de Walter Benjamin sim é essa a razão pela qual tirando o dor faina fluvial os verdes anos ou mudar de vida de Paulo Rocha quase todos os filmes interessantes que foram produzidos têm esse lado anacrónico à margem do tempo de um certo modo os filmes portugueses pertencem a um mundo diante da ode marítima de Álvaro de Campos ou do sentimento do ocidental de Cesário Verde se não mesmo das odes modernas de Inter de Quintal este recalcamento da indústria e do mundo moderno esta vida Jung and Still diante da revolução industrial se pode ter um certo charme ou permitir-me por assim dizer liberdade de artista está para mim demasiado ligada ao imobilismo anti-industrial de Salazar e das suas colinas sagradas na minha tese de doutoramento quando era ainda arriscado discutir o cinema português hoje a discussão está muito mais aberta apontei algumas das principais figuras desse novo cinema como a depressão a derrota a morte a ausência a orfandade a impotência a nostalgia a intertextualidade melancólica isto não foi fruto apenas da claustrofobia e imobilidade social forçadas no longo período fascista digamos sinteticamente que convergem aqui duas tradições o a unia seca a melancolia a ideia de excepcionalidade do artista combinação que o George Steiner considera ser estruturante da nossa cultura modernista a partir de meados do século XIX por um lado e a matriz decadentista do pensamento da elite portuguesa desde pelo menos antero de quintal estas duas tendências convergem durante as duas primeiras décadas 60 e 70 o novo cinema associou a sua busca de identidade à questão da identidade nacional desembocou assim numa reflexão explícita sobre Portugal mais como questão como mito como vago remorso como acusação na convicção de que o grande vazio que sentia tinha sobretudo a ver com Portugal se parte da literatura também o fez leia-se Pascoais por exemplo no cinema essa tematização Portugal como uma ideia abstrata e verbalizadíssima nos filmes não foi pontual foi generalizada avassaladora creio que essa opção reduziu o imaginário porque não ajuda a encontrar outras figuras e pode até pelo contrário sabotar essa procura ao oferecer de mão já muito beijada as fáceis moletas do decadentismo daí tantos filmes que não mostram grande atração por algum aspecto do seu tempo um tempo que desvalorizam global e totalmente como afirmou em 1993 José Manuel Costa desculpem isto era o fim da citação do Silva Mel que eu não passei quando se trata de filmar qualquer coisa relacionada com o presente com a nossa vida contemporânea o que se faz é contornar isso por cima chegando lá por outras vias o passado longinho com o próximo o futuro uma quase ficção científica há evidentemente exceções mas em geral não tem havido vontade de filmar o presente aquilo que se constata no cinema português é pelo contrário a inexistência de um olhar disponível de um olhar com alguma vontade de se confrontar em pé de igualdade com a realidade isto pode parecer ser um tanto contraditório com a obsessão pela questão de identidade de Portugal essa obsessão existe no cinema português só que ela é sempre abordada por vias que não têm a ver com o estabelecimento dessa relação direta com a realidade O próprio realizador Seixas Santos três anos antes em 89 quatro anos antes tinha dito o público português não quer saber todo do cinema português e podemos perguntar-nos se não é porque os realizadores estão a passar ao lado dos assuntos que interessam esse público faça um cinema muito abstrato e muito pouco ancorado na realidade portuguesa curiosamente o Seixas fez aliás uma das raríssimas exceções a essa tendência no filme Brandes Costumes em que a menoridade de Portugal não é uma coisa abstrata é tratada a partir da história concreta do salazarismo e da figura do ditador Salazar exceções também um bocado o Oliveira ou o par António Reis Margarida Cordeiro porque mostram as geografias localizadas o Porto Alfama Trás-os-Montes e aí compreende-se como o país é dado a ver nessas paisagens regionais quase sempre em contradição com as imagens ou ideologias dominantes de uma nação homogénea e da sua decadência abstrata reparem nas canções dos primeiros filmes que marcaram a viragem para o novo cinema eu pus ali para poupar tempo fui pondo mas antes dessa o poema do Alexandre O'Neill cantado no início do Dom Roberto que é num tempo sem amor nenhum a continuar no poema do Pedro Tamen para a música muito melancólica dos Verdes Anos 62 sobre o que um tempo que secou era um calor que arrefecia nem antes nem depois era um segredo era um segredo sem ninguém para o ver era um engano e era um medo foi um tempo que secou flor que ainda não era só o outono chegou no lugar da primavera portanto quando eu digo eram verdes os anos Gulbenkian devia traduzir como ao filme How Green Was My Valley não é? quão verdes eram os anos Gulbenkian porque era um verde outonal não é? só o outono chegou no lugar da primavera a primavera secou era um engano era um medo tudo secava não é? já no final dos anos 70 no bobo uma personagem cantará em espanhol o bolero tu serás meu último fracasso topos da derrota é um dos grandes temas do novo cinema desde o início no larmino de Fernando Lopes é um filme que se inicia a partir da notícia da derrota de um pugilista em Londres no recado de Fonseca e Costa a senha para o encontro clandestino é mal de vivre porque esse é o nome de um dos protagonistas mal de vivre no final da década já passado 25 de abril em Oxalá do António Pedro Asconcelos o protagonista resigna-se nesta melancólica filosofia e lhe for vivo está a escrever as suas memórias que se chamam a ressaca um sentimento que a revolução só aumentou porque passado aqueles dois anos a ressaca ainda é maior em 1976 nas horas de Maria de António de Macedo a protagonista diz estou no fundo de um poço sinto o cheiro da umidade o vazio a escuridão é um poço muito fundo cheio de lama e sem vida sem vida e sem luz sinto-me bem apesar da umidade e do frio que me gela até os ossos extraordinário não é? uma personagem de Rosa de Areia do António Reis e Margarida Correio diz eu ainda estou viva mas sou já uma morta não existo um adeus português de João Botelho ostenta como epígrafe inicial o verso Alexandre Onil esta pequena dor à portuguesa tão mansa quase vegetal em ninguém duas vezes o Silvamelo o protagonista fala de uma decadência progressiva que dentro de 10 ou 15 anos será total os exemplos podiam ser imensos e em 89 dá-se a rodagem do filme que traz à discussão pública a temática derrotista do cinema português o nono do Oliveira mas ele não estava a iniciar nada porque esta temática vinha de muito trás ele até lhe tinha escapado bastante tinha feito é certo a trilogia dos amores frustrados culminando no Francisco quando se diz cinza em vez de desejo cinza em vez de paixão dois anos antes o João Botelho declarava preto no branco numa entrevista a mim fascina-me muito mais a derrota do que a vitória claro é muito mais emocionante que a vitória provavelmente a todos os portugueses mas porquê que a gente está a ganhar se temos prazer na derrota três anos depois Paulo Rocha declarará eu trabalho melhor numa atmosfera de naufrágio não existe em todo o cinema português um autor que se desprenda desta melancólica tradição do mal de vivre il faut vivre la vie estelle montriste ninguém que ocupe no cinema português o lugar solar que na poesia ocupa a Sofia de Melbrainer ou Eugênio de Andrade se alguém se aproxima mais dessa luz é curiosamente o César Monteiro não é por acaso que o seu primeiro filme é sobre a Sofia mas pelo caminho de um purgatório de abjeções redentoras uma oscilação entre o abjecionismo e um outro polo de redenção paz pureza telegraficamente para concluir outras características daqui decorrentes em Ninguém Duas Vezes o Silva Melo fala dos retratos da ausência uma ideia que o Bernardo da Costa retomou repetidamente como uma das principais características do cinema português retratos da ausência a decadência e morte que os nossos filmes nos falam são ainda as dos próprios cinema que seria a única e última arte o Oliveira afirma em 88 o cinema está muito gasto pensei nisto ao fazer o amor de perdição regressar aos primórdios o primitivismo que está muito generalizado no modernismo em geral o regresso às origens é uma solução possível origens procuradas na infância tantos filmes sobre crianças e adolescentes no arcaísmo rural traz-os no bondo sobretudo ou na casa ancestral para João Botelho há muita falta de ação no cinema português e isto diz ele é inderente à proclamada essência do nosso ser é por isso que se filma cito o não acontecimento quer dizer acontecem pequenas coisas nunca acontece uma grande coisa isso são os portugueses os portugueses quando estão à beira de ganhar alguma coisa perdem se eu me puser a fazer um filme de aventuras em Portugal estou a ser mentiroso não há aventuras isto aqui é tudo manso o fascismo é manso a revolta é mansa é verdade parte das preocupações nacionais passou ainda para os grandes cineastas afirmados nos anos 90 como Pedro Costa Teresa Vila Verde João Canijo mas muitas vezes já em confronto com realidades concretas a partir de histórias reais realidades como os bairros de lata as populações emigrantes e imigrantes e talvez a novíssima geração do virar do século se tenha revelado menos desesperada menos órfão sem querer fazer de cada filme estou a usar uma frase do Vasco Câmara em 2003 uma declaração de princípio sobre a identidade do país e de uma nova geração de documentaristas parece também vir uma vontade forte de confronto com o real último slide quando questionado sobre o dominador comum do novo cinema Seixas Santos só encontro o este eu, o Manoel de Oliveira o António Reis o César Monteiro o Botelho caracterizamos por um cinema literário que luta contra os conteúdos mas a própria problemática varia entre nós cineasta para cineasta portanto este lado literário é também muito importante quer dizer se nos anos 60 a ênfase foi na imagem nos anos 70 começa a combinar-se com uma crescente e simultânea a importância do texto e da palavra o choque entre as duas coisas não preocupava esse cinema modernista vinha ao encontro até das experiências de dismoção entre a banda imagem e a banda som e é claro que a conjugação privilegiada entre a imagem e a palavra nos remete para a teatralidade como é evidente no caso de Oliveira em 20 minutos não dá para mais não dá para mais não dá para mais Obrigado. Alô, alô, muito obrigada Elsa, muito obrigada Paulo Filipe Monteiro, achei interessantíssimas as vossas intervenções, cada um com temas diferentes. Eu começaria por dizer ao público se têm alguma questão para fazer. Obrigado. Boas tardes, João Mato Silva, cineasta na reserva. Ora bem, com respeito à literacia, apenas um pormenor, eu, essa literacia visual e audiovisual, eu associo a tudo e também aos mídias, aos mídias da publicidade em outdoor. Ora, reparei que, por exemplo, isto tem a ver com a literacia portuguesa, dos portugueses, reparei que nas campanhas de um partido que está agora a tentar enganar os portugueses, não tem outro remédio, põe-lá num cartaz, num cantinho, uma figura sinistra, a esconder-se a Thatcher, a mulher que liquidou o Estado Social na Inglaterra. Claro que isto aos portugueses não diz nada, sabem lá quem é a Thatcher, o que é que era o Estado Social, mas eu vi lá, eu sei o que é que era o Estado Social em inglês, e sei o que é que é hoje a Inglaterra, um país desesperado. Ponto final. As pessoas precisam de ler, precisam de ver, precisam de... Enfim, se documentar. No respeito da sua intervenção, não sei porque é que escreveu aquele travelling dos verdes anos. É um travelling que gosto muito, que aliás foi o resultado de uma discussão, não, de uma troca de pontos de vista entre o realizador e o assistente de realização, que era o Fernando Mato Silva. E naquele entrinho, naquele entrinho, o Paulo Rocha dizia, esta coisa aqui, isto, as janelas, isto, como é que é isso? E o Fernando Mato Silva, nessa altura era um catraio, muito fanfarrão, ó Paulo, vamos fazer um travelling ao longo daquilo e pronto, isto está resolvido. E assim se fez. Como vêem, portanto, ali uma troca muito criativa, muito interessante. Só para concluir, para não poluizar, as derrotas e as vitórias. Eu fiz um filme que nunca foi recebido e o par final resolvia, muito revolucionariamente, embarcar para cima de umas chaimites dos paraquedistas portugueses que passavam à porta da casa do colonialista. Se isto era derrota, olha, pronto, foi o que se pôde arranjar. Só, agora, em fecho, a propósito da manhã, o senhor Doutor Álvaro Cunhal chegou copiando, ele sabia, claro, era um homem culto, copiando a chegada de Lenine a uma garda com bem na Filândia, porque a Filândia era a União Soviética, acho que era na altura. E ele copiou, vindo em cima de uma chaimite, foi bem achada. O Lenine chegava de comboio e ele chegava de chaimite. É interessante, também, agora mesmo em fecho, o Glauber. A análise do António Pedro é uma análise factual, muito interessante, mesmo de um cineasta. Lembro-me que uma das entrevistadas, com os tais gritos, gritava lá no fundo do plano geral. Nós queríamos, era uma casinha. Pronto, tenho dito. Mais questões? Eu tenho uma questão. Sim, sim, são os dois. Gostei muito das apresentações. E o professor Paulo Fico Monteiro falou da ideia de trabalhar os materiais, não é? No Paulo Rocha, que era muito mais importante do que a narrativa. Não sei se conseguiria aprofundar um bocadinho, porque é uma temática que me interessa muito. Falou de uma entrevista, não é? Da época, onde o Paulo Rocha fala desta ideia, não é? De trabalhar os materiais. E em relação à colega, a professora Elsa Mendes, quando nas escolas falam, vocês falam dos ofícios do cinema, é uma temática bem recebida? Gostava de saber um bocadinho como é que se faz esta abordagem. Obrigada. Então, em relação à literacia audiovisual, penso que é bastante consensual que é urgente hoje, na sequência da intervenção que fez. A questão é que ela entra de maneiras muito desiguais dentro da escola, não é? E muitas vezes não é o cinema e o audiovisual que são colocados como eixo, como núcleo, não é? De interlocutor da questão. São outras questões que não têm a ver com cinema. E, portanto, aí trava-se o verdadeiro combate. Isto tem a ver um pouco com o quê? No meu entender, com a pouca visibilidade e reconhecimento que o próprio ensino artístico, portanto, que a questão das artes têm tido no currículo. Portanto, é certamente por aí que tem que se modificar alguma coisa. Dentro das artes, há a questão do cinema e do audiovisual, que não têm de todo visibilidade. Eu faço sempre a exceção do ensino profissional, mas, de facto, no ensino generalista não há. E é uma área específica, não é educação visual, não é educação musical, é audiovisual. Portanto, enquanto não houver um reconhecimento claro desta especificidade e não se pensar que é urgente introduzi-la de alguma maneira, não conseguimos avançar e depois não sabemos ler os outdoors, não sabemos ver uma peça na televisão, com olhos de ver e de ouvir. Portanto, é preciso aumentar o número de interlocutores que pensamos da mesma maneira. É o que me parece. Portanto, nos sentarmos à mesa, pessoas que acreditam na importância desta área. E depois se fará. Não é porque é preciso primeiro chegar a consensos. Ainda estamos um pouco longe disso, mas estou otimista. Vamos lá. Vamos chegar. Com certeza. Muito obrigado. Fico muito contente de conhecer essa história deste belo traveling. Eu escolhi-o porque é onde é cantada a canção. Portanto, onde se ouve o poema. A canção, mesmo em guitarra, já é super melancólica, não é? Mas o poema sublinha bem este lado do tonal. E fiquei... Não pela Isabel Ruth, não é? Não é pela Isabel Ruth. Fico interessante, estas coisas são muito interessantes, saber que foi uma colaboração e que a ideia veio do Fernando Matosil. Em relação à pergunta da Caterina, é de facto uma entrevista dele de 64, sobre os verdes anos, em que ele diz estamos habituados a valorizar a história em relação à misão séria. E nós não. Vamos valorizar ao contrário a relação entre o decor e a personagem, e o tratamento da matéria cinematográfica. Isto coloca-se em todas as artes. Quer dizer, há uma... Eu costumo orientar-me muito, quer como teórico, quer como artista, por uma frase do Levi-Strauss, o grande antropólogo do Levi-Strauss, uma vez disse os dois riscos das artes são não chegar a ser linguagem ou ser demasiado linguagem. O que eu acho fantástico. Não chegar a ser linguagem aqueles poemas de amor que a gente escreve na adolescência, minha amada, és como a lua, iluminas a minha noite. Pronto, uma coisa assim. Não chega a ser linguagem, não é? Mas há outro risco, que é ser demasiado linguagem. Para pessoas como o Levi-Strauss, para mim isso é um risco. O poema que só fala a palavra na página, o branco da página com a palavra na página, o branco da palavra. e que descolaram totalmente do sentido, descolaram totalmente do real. Mas há quem faça isso e é esse paradigma que é mais até valorizado pela estética, pelas universidades, valorizado por Fernando Lopes no seu discurso, é o paradigma de Joyce. É um trabalho muito sobre a linguagem, mesmo no romance, que normalmente é qualquer coisa que tem uma veltiscaito, uma mundaneidade que fala do cotidiano, que fala da vida das pessoas. Portanto, nas artes também, em todas as artes, há sempre um trabalho sobre a linguagem, não é? Mas pode começar a ser mesmo só um trabalho sobre a matéria da linguagem, uma poesia. No romance é mais difícil, mas também, no romance foi por aí um trabalho só sobre as matérias. Então, no caso do nosso cinema, é curioso ser o Paulo Rocha a dizer isso, porque, apesar de tudo, os verdes anos e ainda mais o mudar de vida, tem ainda uma 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 ligação muito forte ao real, não é? Também por por via da pessoa que lhe escrevia o Nuno Judi, mas no não é Nuno Judi, isso era o Nuno Bragança. Portanto, era ainda qualquer coisa que eu não diria neorrealista, mas não era assim tão afastada e depois com a pousada de chagas é que ele foi para a experimentação das matérias, das matérias cinematográficas. Mas ele já aqui refere isso e claro que isso traz problemas ou trouxe problemas que eles sentiram com dor que foi o afastamento do público, não é? Quando ele diz não é a história, é as matérias cinematográficas. O público normalmente vai ver ao cinema, está habituado a ir ver ver uma história, não é? Eles pedem, não, vejam as matérias, vejam por planos, o filme deve-se ver por plano, o filme não são contar histórias. Isso criou um desfazamento, como na frase que eu citei do Seixas, não pensem que eles diziam, ah, estou-me a animar para o público, não vem, não vem. Era uma dor para eles, era um calcanhar daqueles que eles sentiam, nós não estamos a conseguir. Quando, às vezes, referiam realmente à história, como o cerco, tinham muito mais público, porque eram, as pessoas já iam porque viam, porque lhes falava da sua vida. Mas os outros foram muito coerentes, mantiveram a sua trajetória, apesar de, e com tristeza, de não terem aquele público. A propósito dos Verdes Anos, mostrou aí um parte do poema, do poema, do filme, da canção do filme, eu vou dizer uma coisa muito interessante, que se passou comigo exatamente quando a Margrethe Manche estava a montar o filme, num laboratório muito pequenino, onde se fez o cinema novo todo português, que se chamava o Liceia Film. Eu trabalhava lá, colorista já nessa altura, e a Margrethe Manche era tudo muito pequenino, nós estávamos todos, as salas eram pequeninas, eu tinha as minhas salas ali, com as dispositivadoras, com o sítio onde eu trabalhava, e começámos a ouvir uma música. Então, era o Carlos Paredes, tive o privilégio de assistir ao Carlos, isto que move-me, sabe, ao Carlos Paredes, enquanto a Margrethe Manche estava na polviola a passar um filme e a montar, ele estava com a sua guitarra a compor a música. Isso é, eu nunca mais na minha vida posso esquecer, porque as lágrimas caíam, porque a música mesmo, eu com a porta entrei aberta a ver, eles sabiam que eu estava, não é? Porque eu era muito aceito por eles, mas de qualquer forma havia o recolhimento da parte deles que eu não podia penetrar, como é óbvio, não é? Mariana, queria contar esse episódio já, porque falou tanto nos Verdes Anjos e no nosso querido Paulo Rocha. Como é que sabe que ele estava a compor e que não estava já composta? Ele estava a compor, exatamente. Não estaria só a tocar uma coisa já composta? Só para, é a minha... Não percebi. Desculpe, é o vício de universitário que eu quero testar as fontes. Tenho certeza que ele não estava a tocar uma coisa que já estava composta? Não, não, ele estava mesmo a montar a música. Ela ia passando as imagens e ele depois voltava atrás e pedia-lhe a ela para na moviola para vir a tal cena, para tal ouvir. Estava mesmo na montada, estava mesmo a compor. Ainda não estava a definitivo, estava mesmo a compor, a procurar a música para aquela imagem, para aquela cena. Maravilhoso. Obrigado. Nada. Há mais alguma questão? Está bem? Não, pode, pode. Temos mais dois minutos. Contrariamente ao discurso dos meus queridos assinantes do Oficio de Cinema em Portugal, que deram origem ao protocolo da Gulbenkian. Os 20 homens de cinema que assinaram isto foram os que convenceram a Gulbenkian a realmente abrir os cordões à bolsa. um deles foi quem escreveu isto praticamente tudo. Chamava-se António de Macedo. Claro que tinha a preparação por causa da sua formação com o facto de ter escrito um livro sobre estética de cinema. Foi ele que escreveu. Isto é apetite estelar. Fernando Lopes a trilografou. Depois fizemos umas discussões. Enfim, lá se foi equilibrando e ficou feito. Eu sou um grande admirador do Macedo, curiosamente. até porque o Macedo para mim é um sage. O que é que eu quero dizer com isto? É que o Macedo tem uma obra literária esotérica muito profunda e muito importante em Portugal. Que eu li. Não é preciso ler. Quer dizer, não é só dizer eu tenho uma obra e tal. Não, eu li. E portanto, realmente, acho que ele passa isso para os filmes. Por isso, talvez, às vezes, uma certa decalagem entre o gosto do Macedo e o gosto do povo. Mas o Macedo assinou grandes êxitos públicos. Atenção. Assinou Os Demónios de Caló, assinou Os Fantasmas da Meia-Noite, esteve no Condes que era o cinema popular, esteve no Condes e fez cento e tal mil espectadores. Portanto, assim, As Horas do Naria foi um êxito público. Não foi mais porque se levantou a igreja em pânico. Olha, malandro. E tanto que aquilo atingia que a igreja se sentiu gostada e veio para a rua. Portanto, a prova que o filme feria, o filme atingiu os seus objetivos. Tenho dito, há grande Macedo. Obrigada. Obrigada, Elsa Mendes, obrigada, Paulo. Portanto, agora vamos passar à mesa redonda. É só trocar aqui as águas. Temo para isso. Obrigada. 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 Não, agora não. Não, agora não. Não, 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 não. Eu poderia pedir à Teresa Ferreira e à Mónica que se dirigissem à cadeira. Pode ser assim, aquela ali no meio, isso fica aí muito na ponta, veja lá. A Maria Joa Madeira vai moderar o debate. Não, estão bem assim. Obrigada. Ok, claro. Tenho que falar um bocadinho que me dá, porque o professor não está bem. Eu falo baixo, portanto, não é como... Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui e estar aqui para conversar com a Teresa Ferreira e com a Mónica Ruttler. Eu não as vou apresentar porque elas não precisam ser apresentadas. São duas protagonistas do cinema português. Começaram ambas contemporaneamente à mudança do cinema em Portugal. Primeiro a Teresa Ferreira, que julgo que começou em 58, 59 a trabalhar em cinema. A Teresa começou a trabalhar em cinema em 58, 59. Desviada de um caminho que ele levaria às belas artes. Exatamente, depois devido um curso de artes da Antónia Roia. Exato. E a Mónica em 70, se pensarmos em 70, como a data do seu primeiro filme, realizado em Super 8... Já conto a história. Mas estou a referenciar essa data como a do seu primeiro filme, Vera, realizado em Super 8. Sim, nove anos antes dos Velhos São os Trapos. E o que eu gostaria, talvez, de começar pela Teresa, que nos falasse dos seus primeiros anos em cinema e, sobretudo, qual era a relação que tinha com o cinema antes de começar a trabalhar em cinema? Ah, pronto. Eu, em princípio, tenho um curso de artes, andei na velhinha Antónia Roia. O Casemiro também lá andou antes de mim. E fui para o cinema, por acaso, apesar de pertencer ao Cinecloba ABC, encontrei um dia deste a minha carteira do Cinecloba ABC. Hã? Mais baixo? Não. Assim. Ah. Depois não vai ficar gravado. Ok, ok. Eu pertenci ao Cinecloba ABC. Andava numa escola que era de artes. E o cinema, para nós, também era já uma arte. Nós, quando faltávamos às aulas, ou que tínhamos um intervalo lá, além de nós, para o Cinema Império, para o Monumental, para ver cinema. Portanto, eu sempre gostei imenso de cinema, como lhes disse. Até já apresentei ao Cinecloba ABC, que depois deixei, porque já era quase impossível, porque eu trabalhava tanto quase dia e noite. Deixei quase de ter família, durante muito tempo. A família que achou-se disso. O filme era sempre para ontem. Devo dizer, portanto, eu, monológico, como deve calcular. Também trabalhei depois no digital, mas isso já é outra coisa. Como é que eu comecei? Eu comecei porque eu tinha acabado o curso de António Arroio, estava no pátio da escola, eu ia para Belas Artes, e o pintor Lino António disse-me assim, não foi por ser a mim em especial, pensei em outra aluna. E disse-me assim, ouve lá, tu não queres agora um trabalho para as férias? E eu disse, então, mas só para as férias? Sim, para as férias. Olha, é um laboratório de cinema, que é a Tóbes portuguesa, faz-se embora o técnico espanhol, que faz esse tipo de trabalho, e eles agora querem uma pessoa que tenha formação artística. Pronto. E eu disse, mas olha, cuidado, é só mesmo para as férias, porque eu vou para Belas Artes. Pronto, eu vou para Belas Artes. Pronto, eu fui, mas depois fiquei realmente a gostar muito do trabalho. O espanhol ensinou-me, tinha ensinado outras pessoas que já estavam no laboratório, daquelas pessoas que trabalham na tarimba, desde o princípio e não sei o quê. E ele escolheu-me, achou que eu tinha realmente muita capacidade para fazer aquele trabalho. Eu ainda apanhei o tal cinema, que já estava moribundo, um bocadinho, um bocadinho, mas tive algumas pessoas muito queridas, como António Lopes Ribeiro, que gostava muito de mim. O Abel Escoto, que era um diretor de fotografia dessa época, portanto, porque os realizadores, esses que ainda apanhei um bocadinho, porque eu estive lá no Liceia, na Tobias, muito pouco tempo, foi logo para o Liceia Filme. Teve primeiro um período na Tobias, depois foi para o Liceia, e depois passou a Tobias. Não é por nada, caiu. Pronto, e eu, agora eu perdi-me um bocadinho, estava a falar do António Lopes Ribeiro, do António Lopes Ribeiro. Pronto, e o António Lopes Ribeiro disse-me, então o que é que tu estás a encontrar? Estava eu a ver aqueles estudos da Tobias, aquilo era tudo tão lindo. E ele, então o que é que a menina está aqui a fazer? E eu disse, ai, nem sabia que ele era o António Lopes Ribeiro. E disse, ai, estou aqui, nestas circunstâncias, lá expliquei-me. ai, eu sou o realizador, estou aqui a realizar este filme. E eu disse assim, este filme? Sim. Eu posso lá ir dentro, que era o estúdio, que era diferente do laboratório. E ele disse, ah, faz favor, vem comigo. E então, foi quando eu vi um estúdio de cinema e fiquei fascinada com aquilo. Mas, pronto. E os antigos, metiam-se comigo, esses realizadores antigos, metiam-se um bocado comigo, porque diziam, ai, uma menina, era um bocado machista, foi a primeira mulher. A primeira mulher a entrar num laboratório que tivesse, vai lá, uma posição, entre aspas, não é? Ai, a menina, então a menina, o que é que está aqui a fazer? Porquê que a menina, com esse curso, não vai para o outro lado? Porque não é preciso um curso para fazer este trabalho? Eu já estava tão farta que disse ao meu pai, oh pai, eu vou perder este ano nas belas artes, mas vou trabalhar em qualquer lado, se esteja a ver. Pronto, o meu pai ficou muito aborrecido comigo, mas entretanto, estava eu a querer já me vir embora, porque já não suportava aquela gente. quando recebo um telefonema para ir ao Cinema Império e falar com o Engenheiro que era o dono do Cinema Império e que foi um homem que protegeu muito o Cinema Novo Português. E ali a abrir um laboratório em Alvalade com todo o equipamento novo de cinema e dava-me um estágio, se eu quisesse ir para lá, porque tinha boas referências, num estágio de três meses na Bélgica. Para eu aprender melhor, pronto, eu nem olhei para trás e fui para a Ulisseia Filme. E a minha ida para a Ulisseia Filme foi realmente... Se não fosse para a Ulisseia, eu acho que não continuava, porque eu não suportava estar na Tobis. Mas porquê? Porque sentia essa tensão à sua volta? Por sentir uma tensão que não lhe agradava? É, sim, era tudo... Não me interessa explicar, não me interessa explicar. Pronto, eu era, digamos, uma baralha fora, uma carta fora do baralho e eu ia com uma trança ao lado e com uma saia de serpilheira e trabalhar. Pronto, tinha a minha batinha branca, claro, isso sempre vesti. Mas pronto, era um bocadinho, pronto. Mas depois, quando fiz a Ulisseia, foi muito bom, adorei, porque comecei exatamente com o cinema novo português. e aí eu estive absolutamente envolvida e eram... era... Eu ia... Eu ia às filmagens, eu fazia genéricos nas horas à noite, na minha casa. Eu adorava mesmo realmente andar... Eles tinham-me como deles. Como deles fazia... Eu fazia parte da equipa. Aliás, eu silenciosamente, eu acho que quem faz este trabalho faz sempre parte da equipa, silenciosamente, não é? Porque para fazer o meu trabalho, depois, mais tarde, começou a ser as coisas um bocadinho... melhor, mais... mais profissional, diga-se de passagem, mais profissional. Eu comecei a ter um guião, quando começava uma longa metragem, tinha um guião do filme, com as cenas, com tudo. Tinha normalmente um meeting ou com o diretor de fotografia ou com o realizador. E eu sabia qual era o filme, porque tinha que estar... Para fazer o meu trabalho, como outros trabalhos, provavelmente, também serão assim, eu tinha, desde o primeiro fotograma que eu vi, até à cópia final, ao produto final, estava tudo na minha cabeça. Portanto, pronto, e foi assim. Mas eu, depois de ouvir falar estas duas pessoas tão eruditas sobre a história do cinema português, eu falava aqui uma humilde trabalhadora de filme cuja vida foi imagens em movimento. Milhares e milhares de fotogramas passaram pelos meus olhos. E trabalhei com muito, sempre com muito amor ao cinema. A tal coisa do público não o ia ver. Vocês desculpem, mas eu guardo o meu microfone na mão. Oh, Mónica, tu desculpa, já falas. O público não o ia ver e eu encontrava a mim. Sabes, trabalhas no cinema português. Sim, mas porque és não sei o quê. E eu disse, mas tu foste ver os filmes. Ah, não, mas isso já se sabe a priori. E pessoas. E eu disse, ah, pois é. de maneira que o cinema português perdeu por isso, muito, não tinha público realmente e por duas razões. Era a distribuição. Normalmente faziam os filmes e os desgraçados dos produtores e realizadores não tinham distribuidor. Porquê? Eram os filmes americanos, era porque não sei o quê, era porque não sei o que mais. Ora, hoje sabemos que qualquer filme quase às vezes na primeira semana eu continuo a ir ao cinema português. Agora falta-me ver a Vitalina. E vou ao cinema normalmente, não é? Mas o filme que uma semana às vezes não tenha muita gente, quando passa a segunda semana e a terceira começa a ter. Mas eles não, era uma semana, ah, eles quase que editavam o filme e pronto, deixavam de exibir. Se quiser esperar agora e depois falo mais. Sim. Então eu gostava que a Mónica nos falasse também dos seus anos iniciais. Eu estava a falar dessa primeira experiência em Super 8, em 70, que não conheço. Tenho de falar nisto. Eu tenho uma voz muito grossa. Está bem? Pronto. Está bem. Então, a primeira vez assim, eu vivia em França e tinha dois filhos pequenos. Vim para Portugal depois do maio de 68. claro, pronto, os filhos foram por isso ao francês e eu não sabia quem que havia de fazer. Não queria ficar em casa. Então, alguém falou-me no Instituto das Novas Profissões que abriu esse ano e que tinha um curso de cinema. Ora, essa pessoa sabia que eu em França dava-me com a minha tia que era uma gerente da Cinemateca. Portanto, se propôs-me essa... Já parece a Cunha Teres. Então, propôs-me e escrevi-me e fiz um ano inteiro porque depois explico porquê e conheci o António Macedo que era o único professor daquele curso e era um homem espantoso. Ensinou-me imensas coisas, mais coisas que eu alguma vez imaginaria-se aprender no outro lado ou depois. E no fim do ano e curiosamente tive lá poucos colegas desapareceram na vida exceto um que é o Paulo Trancoso que agora é o diretor da Academia de Cinema. Foi meu colega lá. Só que ele queria ser realizador e então pronto. E depois ele tinha ele tinha câmaras ele tinha tudo porque a família podia oferecer-lhe essas coisas. O António Macedo do fim do ano disse vamos fazer um filme em Super 8 mas com tudo sonorizado montado etc proponho que vocês escrevam uns guiões que dê-me para meia hora máximo. Cada um escreveu a sua história ganhei eu com um filme que se chama Vera o projeto chamava-se Vera e era uma história de terror ligada à família ao jazigo da família Ramada Curto em que havia alguém que era assassinado e era deitado dentro do jazigo mas a chave do jazigo aparece cá fora nas mãos do ex-marido da defunta etc 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 fiz este filme com a equipe toda da escola e incluindo o ai que horror já é da idade pior 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 e ele era eu até namorrisquei com ele e ele era casado com uma sueca vivia em Algésia e ele era diretor de fotografia Crostei Silva não 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 Crostei Silva não é da minha face olha não me lembro mas olha era era sobrinho do ministro olha que Deus o ouça eu não sei bom resumindo filmamos lá está do pinhal de sesimbra ou da cotovia etc etc fez-se o filme depois eu montei o compraram-me umas máquinas para o Super 8 que eu nem sequer nunca tinha visto e fui montando com outro colega estes que desapareceram e com o Macedo fizemos música etc etc e isso chama-se Vera e ficou assim acontece que do fim desse ano letivo depois das filmagens do Vera venho a saber da abertura do curso cinema do conservatório e aquilo nas novas profissões estava assim um bocado periclitante lá dentro e então em duas em três inscrevi-me no conservatório que onde encontrei então para a minha alegria os realizadores todos o Matos Silva o todos pronto sim e fizemos realização e montagem na escola não e já no segundo ano eu optei pela montagem um bocado empurrada por Fernando Lopes que achava que eu tinha umas ideias giras na montagem aliás ela dava aulas de montagem e então optei nessa altura mais ou menos e há o 25 de abril e depois tenho aquela cena de e o que é que eu faço o que é que faço e encontro Costa e Silva que também era o nosso professor que me diz toma eu vou-te arranjar uma 16 milímetros não apartas mas vai firmar e faz o que quiseres tens aqui um saco cheio de bobinos e já sei lembras-te como é que se montam as bobinos pronto tudo bem e assim foi eu firmei o primeiro de maio eu firmei fui aí há um bocado hoje de manhã falaram da investidura dos realizadores que entraram na censura e depois no instituto português de cinema e já no dia 20 e tal pronto também eu estou naquela revista o século ilustrado à janela da censura e eu estou na do terraço no meio de uma dezena deles do João do João Matos Silva também e e pronto portanto deixa-me só não 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 queria que falasse um pouco sobre a sua experiência de montagem nas armas e o povo da sua experiência de montagem com o Fernando Matos Silva nas armas e o povo na que? na montagem das armas e o povo ai não vou falar nisso agora isso é um assunto não falo mas foi importante foi importante no seu percurso não o Fernando Matos Silva não o Fernando Matos Silva não trabalhou com não desculpem eu tenho 78 anos e de vez em quando estou cansada e eu não me lembro das coisas é normal não o Fernando Lopes é que era o professor de montagem nada disso o material todo toda a gente firmou e entregou no sindicato do cinema sobre o Plácido do Henrique Espírito Santo decidiram que alguém ia montado e criou um voluntário acontece isto sabe é 25 de abril chega o material maio não sei o que e depois em junho quem faz quem não faz houve um voluntário que foi o Fernando Matos Silva e de acordo com os restantes o Fernando Lopes diz ao Fernando Matos Silva e eu conheço alguém para a montagem ótima é uma aluna da sei o que era eu e apresentou-me ao Fernando Matos Silva que me disse tudo bem mas vamos trabalhar todo o verão e eu disse ai eu tenho dois filhos pequeninos uma sogra na Caparica um marido que anda para frente e para trás como é que eu posso fazer mas nessa altura começou fiz parte dos chamados divórcios do 25 de abril portanto a situação não estava muito famosa e eu aceitei com a condição que podia ir dormir a Caparica o que era fácil porque apanhava-se o barco não havia comboio não havia nada disso portanto foi uma maneira muito simples de eu aliviar a minha vida privada e de fazer um trabalho que eu gostei imenso de fazer agora o Fernando e eu às vezes estávamos juntos primeiro vimos o material todo e mais algo depois optamos umas coisas falamos muito e tudo também nos tornamos amigos a tal ponto que no fim desse trabalho ele convidou-me para entrar para a Sinequipa que então é de onde ia o meu primeiro trabalho na Sinequipa porque era pau de bandado para toda a gente como eu tinha feito o curso e sabia um bocado de tudo fui assistente fui montadora filmei etc etc foi o João Matos Silva que tinha um trabalho em mãos e eu fui-lhe servir de assistente aquilo não correu assim muito bem mas ficamos muito amigos e e vou parar aqui agora com as armas e o povo porque entrarem por menores eu prefiro fazer isso com o Fernando ao meu lado também a Teresa trabalhou nas armas e o povo passou por sim como como as armas e o povo passou também por sim 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 as armas e o povo foi muito emocionante também aliás quase todos os filhos para mim são emocionantes eles chegavam já falamos disso está a falar do Manuel de Oliveira mas já falamos disso as armas e o povo as armas e o povo para mim também foi muito interessante porque eu era a primeira sempre a ver os trabalhos eu tive o privilégio de ser a primeira a ver os trabalhos e então era um grande entusiasmo vivia-se com um grande entusiasmo naquela altura eram diversas equipes era quase tudo bem preto e branco 16 milímetros que era assim nessa altura ou 16 milímetros que a cor que era preto e branco então a cor era péssima e chegava o povo para cá se tem umas belas cores eu via ficava todos e eles telefonavam oh lá tu viste o meu trabalho mas o teu trabalho é que ah o meu trabalho é outro não sei o que ah está bem porque eu já não sabia se um tinha filmado outro outro filmado olha sim sim olha não vê lá tu meteu-se um fulano à frente não se vê nada do que tu estás a falar é pá eu bem me pareceu e tal não sei o que não sei o que mais era foi esses foram anos fantásticos foram anos de grande de intrusamento entre as pessoas as equipes enfim todas as coisas um bocadinho se perdem não vamos falar nisso também mas trabalhava há pouco estava a dizer que trabalhava falando muito muito em diálogo com os realizadores e com sim sim embora em diálogo com os realizadores e os diretores de fotografia sim ah sim fundamentalmente com os diretores eles iam até ali no Liceia Film que era um laboratório muito pequenino numa cave em Alvalado mas que estava update eles vinham todos vinham do Vavá porque era tudo muito perto eu morava ali na Avenida de Roma isto era que era quase o Fernando Lopes também morava ali era um triângulo quase pronto e eles iam para lá e pronto e já viste o meu trabalho então e o trabalho de fulano isso aí é que já estava já era mais complicado quando não fosse um trabalho de conjunto eu dizia opa já viste o trabalho está a firmar agora o Lopes como é que está o trabalho eu dizia assim opa isso perguntas-lhe a ele fui sempre apesar de andar com todos pus-me sempre no meu lugar pus-me sempre no meu lugar pronto eu acho que isso foi uma característica minha que talvez tivesse agradado a muitas pessoas a outros não felizmente não o agradei a toda a gente olhem se eu fosse boa rapariga era uma chatice era uma chatice não era não agradava a toda a gente pronto porque eu também nasce numa altura ainda mesmo não lisei o filme que já tinha já tinha uma uma comprensa técnica na revelação que é fundamental no filme o processo químico é muito importante como devem calcular toda a gente calcula não é ainda não assim se a citometria de a citometria fazia-se muito vagamente e às vezes apareceu um trabalho que não estava lá muito bem o diretor de fotografia principalmente os mais antigos isto não fiz não pode ser está tudo sobre exposto está tudo sobre exposto está tudo não sei o que pronto eu dizia olha desculpe lá mas isso no laboratório não pode ser porque revelámos este e este e este e este trabalho ao mesmo tempo e diversos trabalhos ao mesmo tempo não diziam o nome e está tudo bem portanto hoje em dia não hoje em dia há uma grande abertura o grande mesmo quando o diretor de fotografia se engana que pode acontecer ou o assistente já me aconteceu estarem a filmar já não me lembro já sinta e o diretor de fotografia telefonar-me e dizia o meu assistente em vez de me pôr os 500 asas foste-me os 250 ou 13 e vê lá o que é que podes fazer pronto e ninguém tem que se trabalhar para se trabalhar em equipe principalmente num laboratório tem que ser muito honesto e eu muitas vezes queriam que eu não fosse e até tive sempre conflitos dentro dos laboratórios por exemplo quando estavam a filmar lá fora como disse não estavam ou mesmo estavam em filmagens tu já viste o material hoje eu disse vi ou então eu via o material e via que qualquer coisa não estava bem telefonava para para a produtora para a chef de produção ouve lá olha o António se abre olha diz lá o outro fotografia e este problema assim assim olha aqui a câmera a câmera 2 tem todo um pilo a entrar olha que não sei o que que não sei o que mais bem o diretor de fotografia fica lá ah então Teresa o que é que se passa olha isto assim assim ah vou ver o que é que se passa obrigado obrigado ainda tenho aqui o decor vou repetir a cena pronto por causa disso tive chatices muito grandes com o produtor porque o Manuel de Oliveira estava a filmar no Douro isto agora não estamos a falar já nos anos do cinema da história oral durante aqueles anos o Manuel de Oliveira estava a filmar no Douro com o Renato Bertat por acaso era um redor francês e o Manuel de Oliveira e eu começo a ver o material em projeção e vejo que há determinadas imagens que tem um batimento eu tomei logo nome o número das tags fui ver à folha de imagem e disse ah isto é tudo a câmera número 2 telefono o Renato Bertat queria que eu falasse sempre com ele diretamente ele falava a produção olha chama-me o Renato Bertat que eu preciso falar com ele bem aquilo foi disse o Renato Bertat atirou os meus olhos não tinha havido hipótese de eles testarem a câmera bem o Renato Bertat passado por aí umas 3 horas telefona-me o produtor calculou-me quem é você nunca mais trabalha para mim você foi dizer à Oliveira que a câmera tremia perdi dois dias de filmagem o Oliveira faz tudo que você entende não sei o que nunca mais trabalha para mim toda a gente estava diversas pessoas ao pé de mim todas as pessoas ouviam ele a gritar comigo e eu dizia pois está bem está bem pronto tive diversas por causa disso por causa de dizer o que eu acho que ia dizer alertar está a dizer alertar um problema técnico eu sentia eu sentia era como se estivesse lá eu sentia que eles ainda estavam naquele decórdia que ainda havia mais dois dias de filmagem o plano não estava mal chegava-me a telefonar as maquiadoras o que é que tu achaste da peruca de fulano ou o que é que tu achaste de não sei o que foi muito bom eu gostei adorei trabalhar no cinema porque me sentia senti-me muito útil ganhei sempre miseravelmente ninguém percebia porque é que eu trabalho nem a minha família como é que eu trabalhava tanto e ganhava tão pouco mas há uma coisa que eu não sou hoje não tenho dinheiro mas sou uma pessoa que não fui frustrada profissionalmente e trabalhei 40 anos 20 na Ulyssia Film e 20 na Tobis eu voltei para a Tobis depois do 25 abril não foi logo tinham-me chamado mas eu como tinha tinha muito consideração pelo Engenheiro Gil embora ele fosse uma pessoa de direita mas ele tinha protegido o cinema português teve aqui alguém hoje que não foi à falência porque o Engenheiro Gil não consentia muita gente lhe ficou a dever dinheiro e quando veio o fim de 5 de abril as pessoas começaram a fugir da Ulyssia e começaram-me a chamar para ir para a Tobis mas a Tobis para mim também não me agradava nada eu não tinha nada gostava de lá estar a primeira vez que lá estava não, aquele era um edifício lindo mas aquilo era havia nas paredes qualquer coisa que não jogava comigo que não jogava comigo mas depois o Cunha Teles chamou-me e disse olha, já sei que te chamaram mas olha, anda aqui ou vá, vá falar comigo estava ele e a mulher da altura e diz-me assim olha, nós queremos que tu vais para a Tobis nós vamos te arranjar um contrato em que tu vais reedquirir a antiguidade eu tinha-me separado nessa altura e disse ah pá, António não vou porque além disso não vou deixar os meus colegas porque fica um eu tinha aquele sentido não abandonar a Ulyssia está a ver porque eu era realmente pronto uma pedra quase chave ali e ele disse mas tu vens mas também não é já agora nós vamos ter equipamento novo cá está e quando tu chega e tu vais já estagiar para Paris eu já tinha estagiado também na Ulyssia além de ser em Bruxelas em Paris já tinha diversos vai já estagiar em Paris pronto eu cheguei ao pé do Engenharia e lá disse mas que estou tanto, tanto, tanto pronto e deixar os meus colegas porque era um laboratório que não tinha nada a ver nem tem nunca teve com a Ulyssia Film com a Tobis aliás era um laboratório pequenino onde havia não havia isto é meu não tocas aqui porque isto é meu ah, vou espreitar o trabalho daquela em projeção para ver como é que ela fez não havia esse não havia isso e depois éramos todos ali eram os realizadores eram os diretores que tudo havia nessa altura já tinham fechido bastantes pronto e depois foi nessa altura que eu fui para a Tobis fui para a Tobis vamos voltar à Mónique a Mónique também também trabalhou com o Manuel de Oliveira a Teresa já percebemos trabalhou muito pois a Mónique fez montagem no Francisca que é o primeiro referir uma coisa antes meu primeiro trabalho pago em cinema foi para o António Macedo que antes do final do ano me convidou para ser assistente de produção para eu aprender um bocado de produção com o João Franco do filme da Promessa e eu assim fiz portanto essa foi também muito interessante posteriormente graças para falar no Manuel de Oliveira eu montei-lhe a Francisca é um trabalho que eu adorei fazer tenho que referir eu tinha tido um conflito com o Manuel de Oliveira antes bastante grande e bastante grave e quando o Paulo Branco porque foi o Paulo Branco que me telefonou perguntar se eu queria montar a Francisca e eu disse olha que eu não sei porque o Oliveira temos um conflito passa-se isto e isto e ele voltou a ligar-me daqui a dois dias e diz o Oliveira não te faz nada ele está a tua espera a partir das nove da manhã na sala não sei o que e não penses que ele fica porque ele depois vai para o porto e só vem de vez em quando ver o que tu estás a fazer assim fiz e quando entrei na sala de montagem batei a porta atrás e então era o Oliveira com um ramo de flores deste tamanho e demos-nos muito bem foi muito simples trabalhar com ele e ficamos bastante amigos e pronto essa é a minha história e gostei muito muito de fazer a Francisca e entretanto fez as longas metragens os velhos são os trapos o jogo de mão e o sol de violino isso é posteriormente já na cine depois de uns anos de cine não muitos mas pronto e eu concorri então ao Instituto de Projeto de Cinema também com um projeto meu e por meu grande espanto foi aceito com a condição de ser em 16 milímetros de ser baratinho só me deram 1200 contos ou 1250 contos era como é que ela se chama Tereza que é a diretora do Instituto de Projeto de Cinema Tereza não ouço Helena Vaz da Silva não era era sim senhora claro desculpe eu disse Tereza mas era é por causa da Tereza aqui não era Helena Vaz da Silva e não tem problema e você depois vai ao laboratório a Paris nós resolvemos não lhe pagamos hotel tem lá com certeza muitos amigos que recebem bem eu fiquei furiosa mas assim fiz fiz com a acabou do meu primeiro filme assim saí da Sinequipa apesar de ter lá trabalhado muitas coisas muitos também imenso e o meu primeiro filme chama-se Vê-lhes estão os trapos porque era uma ficção documentária uma mistura eu morava no Príncipe Real e tinha uma avó em França que tinha morido numa lar sozinha porque já não havia lá ninguém na Alsácia porque eu sou alsaciana e e pronto e eu os velhos é por isso que eu agora tenho que tratar da minha velhice também a seguir agora já acabamos com isso longas metagens falavam um bocado do António Lopes Ribeiro e eu fiz a biografia do António Lopes Ribeiro que passou na televisão no Memória há um mês atrás e correu muito bem e efetivamente o Lopes Ribeiro era um personagem era muito bom depois fiz o jogo de mão fui a Veneza com o jogo de mão não ganhei prémio nenhum apesar do Oshima que estava lá para o Odeiro o filme recebi agora tenho um DVD e de repente o Expresso lembrou-se que eu existia e que o filme que já tinha 20 anos escreveram uma uma pessoa que eu não conheço um crítico que eu não conheço fez uma crítica fabulosa deu-me 4 estrelas e na altura foi tão maltratado o filme isto foi há 15 dias ou 3 semanas no Expresso portanto depois tive que esperar mais algum tempo e fui montando filmes dos meus colegas menos que Dantes porque eu já era concorrência também já não era como Dantes em que tinha que obedecer fiz o Sol de Violino que era também uma história real da portuguesa proprietária ou da mulher do diretor do Diário Notícias mas pronto isto é pode ver o filme se quiser eu fui o mês passado também fui ao Porto homenageada por causa desse filme não sei bem porquê mas fui porque recebi um Oscar lindíssimo e correu muito bem e pensei que apesar de tudo há 40 anos 45 anos que eu trabalho nisto até que enfim que alguém me reconheça alguma coisa mas pronto durou um tempo e agora converso leio escrevo sim 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 vamos abrir a conversa porque como o tempo é limitado provavelmente é o momento obrigada eu queria dizer que para mim é um processo de conhecimento dessa história do cinema português tanto nas apresentações anteriores como nessa mesa com a presença de vocês duas e na verdade é uma curiosidade no Brasil não é comum mulheres até hoje hoje está aumentando por sorte mas não era uma tradição mulheres atuando em diversas áreas não só técnicas mas enfim inclusive atrizes as atrizes que eu pesquisei dos anos 50 relatavam muito preconceito contra a mulher no cinema em termos gerais então é uma pergunta assim de cunho de gênero vocês encontraram alguma dificuldade com relação a isso ou aqui em Portugal a situação era diferente e as mulheres circulavam melhor nessas áreas de trabalho obrigada durante 10 anos fui a única mulher que filmava em Portugal apareceu depois a Solveig Nordlund que era a ex-mulher dos seis instantes que vinha da Suécia e começou fez aqui uns dois ou três filmes pronto lá ela sabe porque é que já não queria viver na Suécia e só depois e depois realmente apareceu Margarida Gil a filha a Teresa Vila Verde etc mas isso foi já muito perto dos 90's eu costumo dizer os meus anos foram os 80's nem sequer foi tanto estes de que falam como realizadora porque por o resto absolutamente portanto foi muito difícil e depois tenho uma coisa a responder aqui a si é que durante anos como montadora e assistente de realização fui muito acarinhada por todos os realizadores portugueses sem exceção os com quem me davam os com quem não me davam etc no minuto que eu fiz o meu primeiro filme deixei de ter protetores nunca mais aliás os que ficaram foi o Bado Silva o Seixas Santos o Paulo Rocha o Fonseca mais ou menos e o resto ignoravam bastante hoje de manhã tive um choque porque eu entrei aqui e conheci toda a gente e começo por encontrar o Cunheteles sentado na entrada cheguei-me ao pé dele e disse-lhe olá eu pensei que ele está num estado um bocado complicado mas olhou para mim e virou a cara eu pensei já estão eles a recomeçar chego aqui chego aqui felizmente começo a encontrar o Fernando Matos Silva super simpático sei mais não sei o que na conversa e o António Pedro chegou já perto do almoço eu chego no intervalo do café eu vou ao café arrastei-me até lá vi o António Pedro e disse olá estás bem ainda por cima o António Pedro morre no prédio ao lado do dois andares acima da minha neta que casou e foi morar por baixo do António Pedro e ele olhou lá e ele olha para mim assim da sua altura olhou para mim para baixo com um ar mais despresenta de quem é esta e eu então pensei mudei o penteado tenho 78 anos já não é bem assim eu não sei o que é que faça e há bocado quando ouvi o trailer disto achei horrível tinha pés a todo lado tinha duplo queixo tinha bom não gostei nada de me ver e então achei que se calhar eles tinham razão ele não é nada assim aconteceu ainda a história das mulheres e do macho desculpem eu não falei na Teresa eu por acaso tive relativamente poucos contactos com a Teresa porque os meus diretores de fotografia é que tratavam do assunto e davam-se muito bem com ela etc etc um dia apareceu telefona-me e acho que foi a Teresa que telefonou a dizer-me temos um problema há aí um plano que só há um coisa que não havia muito dinheiro para fazer muitos planos só há um plano e tem-me uma cara de uma pessoa está partido está a riscar e partida em viés eu fui lá eu sei que foste tudo mas pronto e ela então explicou deu-me uma lição de como é que ia resolver cortou tudo descolou duplicou um fotograma para o colar no meio dos dois bocados partidos e não é que ninguém topa que aquilo aconteceu está impecável ainda falando nas mulheres no cinema é que assim a Mónica já falou não falou na Teresa Olga que também fez o IDEC juntamente com o Cunheteles e o Tropa a Noemi Delgado a Noemi Delgado quando pretendeu fazer as máscaras teve imensos problemas porque o filme era muito comprido porque era muito era a área de tecnologia e ela queria que a população envolvesse também a história do filme se envolvesse também na história do filme puseram-lhe montes de problemas e o Paulo Rocha disse-lhe uma coisa muito interessante olha a Noemi eu a Noemi porque a Noemi também estava na tal sala de montagem muito ao lado de mim na Liceia Film olha a Noemi tu para conseguires fazer o filme tens que ser melhor que 10 homens portugueses para conseguires fazê-lo pronto ela fez o filme realmente e eu sou testemunha ela fez o filme com restos de película que estavam no centro do CCP no centro português de cinema portanto ela teve imensa dificuldade foi pronto foi uma depois também a Solveig que veio também tinha vindo com eles do IDEC que era a Sebeca mas foi a Teresa Horta a Teresa Olga foi para a Atuvisão a Noemi desapareceu foi para o Porto e a Solveig foi para aí 10 anos para a Suécia depois voltou e tornou a fazer cá filmes muito bons de resto e a Teresa para responder à questão da sua sentiu que ser mulher naqueles anos foi um desafio acrescido foram o que? foi um desafio acrescido o facto de ser mulher foram o que? foi um desafio por ser mulher de quem é que me perguntou? ah não querida não foi não foi por ser mulher eu nunca me senti muito disso porque assim eu andei numa escola de artes e com 14 anos eu tinha modelo portanto era a única escola portuguesa que havia em Portugal que era que era mista portanto eu não senti muito esses tais quando eu entrei para o cinema assim agora depois o cinema novo não nem pensar nem com Manuel de Oliveira que foi a primeira pessoa que eu trabalhei a sério quando comecei a fazer realmente o meu trabalho e volto fui para o Licei e ele estava a fazer o Atto da Primavera que foi um filme que eu adorei porque porque é que eu adorei esse filme? eu adorei esse filme porque eu cada fotograma o cinema por definição sobre imagens e movimento não é? mas eu olhava estava o fotograma do filme do Oliver e disse ai meu Deus parece uma pintura ai parece este pintor ai parece aquele o filme era fotograficamente muito despenteado mas era muito bonito e o Paulo Rocha foi assistente dele nesse filme foi ou não foi? foi assistente dele nesse filme e aconteceu uma coisa muito interessante eu trabalhava era tudo muito pequenino não lisei filme na cave que às vezes inundava e o Manuel de Oliveira vinha-me ver os testes de cor aparece o Manuel de Oliveira é mulher os quatro filhos e o Paulo Rocha e pai eu fazer o meu trabalho é uma coisa que eu normalmente faço em silêncio nem vou almoçar porque eu não consigo deixar uma parte a meio é impossível porque tem toda uma sequência na cabeça da pessoa e eu e era eu mostrava-me ó Paulo anda cá a ver ó Paulo ó Isabel anda cá a ver pois eram os filhos os filhos do Oliveira queriam ver ai essa história e era o Engenheiro Gil passava e dizia assim nunca mais eu saía dali mas é uma experiência tão engraçada desde aí eu fiquei eu sinceramente tinha uma grande paixão pela cinematografia do Manuel de Oliveira uma grande paixão mesmo trabalhei 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 em montes de filmes dele quase todos posso enumerar se vocês quiserem olhem para casa escrevi aqui se calhar nem são todos isto não é por ordem cronológica de retorno à la maison eu vou para casa o convento a viagem ao princípio do mundo vale a braão bel tujur visita memórias e confissões foi um filme que só eu é que vi porque era o filme que o Manuel de Oliveira só queria que fosse projetado quando ele morresse durou muitos anos felizmente não é mas eu tive eu tive o problema o privilégio de ver quando muita gente gostava de ver e não viu pronto o solírio do satã ato da primavera o princípio da incerteza a carta inquietude o dia do desespero foi uma curta que eu adorei também muito boa muito boa muito bonita gostei tanto palavra e utopia passado e o presente a caixa o party a caça o pão a benilde ou a virgem mãe a divina de comédia o moncá pronto e o pintor e a cidade esse tinha sido feito ainda na Tobis não estava lá eu e ele quando voltou quando eu fui para a Oliceia ele disse ai eu quero fazer consigo uma cópia nova fazer uma cópia nova aquilo era uma desgraça porque não havia dinheiro eu cheguei longas metragens nos anos 60 e ele não está aqui os realizadores nenhum dessa altura mas estavam os desqueridos aqui que tiveram aqui comigo cheguei a cópia zero que eu quando estive a estagiar em Paris a cópia zero era para o lixo ou era uma cópia que ficava para qualquer outra coisa a cópia zero chegou a ser a ser a cópia da estreia do filme da estreia do filme a ir para o cinema porque não havia dinheiro para fazer para fazer mais cópias as cópias chegavam de um lado para o outro pronto foi realmente uma época um bocado difícil porque hoje em dia trabalhar no digital entre aspas é muito fácil eu também fui à Alemanha quero fazer um pequeno estágio no digital desistir mas isso eu posso contar porquê pronto agora é muito fácil de chegar ali assim como eu cheguei ali assim chegava ali assim à mesa não tinha só as cópias primárias que eu trabalhava para fazer no analógico as cópias primárias as cópias primárias ali tinha as primárias e secundárias aquilo a gente todo a gente vai para baixo vai para cima fica mais escuro fica mais claro as duas pias já não é bem aquilo que o diretor de fotografia quer porque pronto e pode ser alterado conforme o realizador ou o diretor de fotografia quiser mas é muito mais fácil mas no analógico era muito difícil às vezes acertar planos e então quando nós fazíamos os encadeados as fusões os efeitos especiais nessa altura o filme intermediário era péssimo 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 era tão difícil de acertar era tão difícil de acertar e às vezes para poupar dinheiro porque esse filme era muito caro ainda era mais horrível era assim o plebe tinha sei lá tinha um minuto e o encadeado tinha um encadeado só ocupava x fotogramas e então para não se gastar a película nisso tudo o negativo e a meio tinha o intermediário e depois continuava e acertar isso era realmente mas chegava ali por muito que se pudesse fazer chegava ali dava ali um saltinho era horrível mas pronto foi vamos só aqui já mesmo estamos a quatro minutos de terminar aqui o Paulo Filipe Monteiro quer fazer uma questão rápida é uma para cada uma para a Mónica uma para a Teresa muito rápida muito concretas aproveitar de ter ter-vos cá Mónica já que esteve na montagem da Francisca quem teve a ideia daquela aquela célebre ideia única no mundo de filmar a mesma cena de pôr no resultado final a mesma cena filmada de um lado e depois filmada do outro e para a Teresa faço já as duas o César Monteiro queixa-se muito creio que em relação aos sapatos defunto não à Sagrada Família que destruíram 40% do material e que depois foi um filme esmola e tal tem alguma coisa a dizer sobre isso? eu não percebi muito tanto do que você disse Francisca sim tem um célebre uma célebre sequência que é o Diogo Doria a falar para a Teresa Madruga e depois o Contracampo vem a seguir quem teve essa ideia de montar assim? ele nunca mexeu na montagem estava tudo sempre bem ele mexia só com a música com a música porque ele era muito amigo já não me lembro o nome dele também e ele era diretor do São Carlos e do João Pais exatamente e ele adorava adorava o homem adorava a música dele e só queria foi a única coisa que ele realmente fez a mesma Oliveira é a música do Vila mas é muito ousado essa ideia de dar o plano todo e depois dar o contraplante desculpe mas eu na altura achei que ficava bem que era essencial mas e ele não protestou então também há uma pergunta também o Casimir que ainda não fez nenhuma questão agora a Tereza vai responder depois ali o António Casimiro o que é que ela quer fazer? para mim é o João César Monteiro o João César Monteiro o João César Monteiro o João César Monteiro eu adoro os filmes de Sérgio da Sagrada Família espera mas que o João César Monteiro aprendia nunca mais utilizar o adjetivo lindo ou bonito eu estava quando fiz as recordações da Casa Amarela quando fiz as recordações as recordações da Casa Amarela estava justamente a fazer também o filme do João Mário Grilo O Processo do Rei que eram dois filmes completamente diferentes de acordo o tratamento tudo isso O Processo do Rei era o filme da corte era um filme maravilhoso de fotografia e o o filme do João César Monteiro o a recordações da Casa Amarela ele queria que eu possuísse o verde terroso porque as pessoas eram os percevejos debaixo da cama era isto era aquilo pronto eu o entendia perfeitamente fiz a cópia zero eu visionei visionava sempre primeiro antes de mostrar como é óbvio porque podia ter problemas até me ouro de engano podia ter problemas do laboratório de revelação ou podia ter problemas de impressão e eu vi o João combinei com o João César Monteiro que ele iria ver a cópia já não me lembro a que horas e veio ele mais a Margarida e o César Monteiro olha veio a subir as casas fui lá recebê-lo o João César a noite aquilo arde então Tereza como é que está o meu filme e eu disse assim João César o filme está muito bonito e ele disse bonito ó Margarida vamos já embora começa a fugir a fugir a fim eu não quero um filme bonito eu não quero isto eu não quero aquilo e eu disse ó João César eu vou atrás dele com a minha batinha branca vestida ó João César eu quero dizer que está bonitente aquilo que nós combinamos estão os verdes lá não não quero ó Margarida a Tereza está-me a dizer que o filme está bonito eu não quero um filme bem foi um administrador fiscal foi não sei o que teve a Margarida e Giral Calmal mais que meia hora ele lá entrou comigo para a sala de projeção e eu sempre insistia ó César pronto já não vou me justificar mais com este adjetivo qualificativo só queria dizer é que o filme estava bonito por aquilo porque um filme um filme para fazer a cor de um filme ou a fotografia de um filme não é fazer bonito porque depende da debática do filme assim como a música não é verdade portanto eu dizia não ó Tereza obrigada continuamos no intervalo a falar sobre isso lá ele viu o filme por acaso esse filme até ganhou foi a Veneza Salveiro aí também ele fez uma cena muito engraçada porque estava no IPC como é que chama a portora ó Tereza 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 eu peço desculpa mas temos que pronto já me estão a dar ordens ali atrás mas é só para dizer que eu gosto muito da cinematografia do José José Montego o António Casimir quero só dar aqui uma palavra é só uma palavra mesmo para terminar não era só um esclarecimento eu trabalhei 12 anos com o Manoel de Oliveira esse plano que fala foi um plano que foi discutido entre o Manoel de Oliveira e o Elson Roque mais nada pronto eu não vou pronto obrigada obrigada e vamos a intervalo de 15 minutos falam lá fora no intervalo tiram aqui uma fotografia com ela aos instantes muito obrigada obrigado Obrigada.